O cara não dá paraixe ali, né? O cara não dá paraixe ali, né? Me � Stewart Miller! Eu vou para mim, né? Eu vou para mim, né? Continue lá também. Eu estou com você. Eu vou te dizer. Eu vou tudo olhar para mim. Eu vou para mim, eu vou para mim. Meu �ável para mim. Obrigado.